Galera, beleza! Hoje galera eu vou estar trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no horário certo Agora eu vou postar vídeo todo dia às 7h29 da noite Então tá galera, e vou estar trazendo um vídeo de fingerboard agora E galera, esse aqui é o meu caixote improvisado, que é uma coisa de chá, de botachá E galera, parece que é um tijolos e é muito massa Então ó, vamos mandar umas tricks aqui ó Vamos só mandar o mano com o rimãozinho dele Eita, travou agora, travou, travou Ó Quase Epa Tive que segurar aqui Epa Já volto Meu gato que tava incomodando ali Então ó Tive que pegar aqui pra não cair aqui num... Pra lá no chão, né E agora são... Sete e meia Agora são sete e meia Então na verdade é assim mesmo galera Eu tenho que postar vídeo sete e meia Por causa que daí em 7h29 vai ficar meio ruim Tem que daí postar melhor Aí sete e meia que daí fica melhor ó Sete e meia em ponto Sete e trinta e um Sete... Sete e trinta e um Então vamos lá galera Ai saco Era só um treino Iiiiixi Um, dois, três... Tá Tá Estou estressado Ó Olha só Olha só Ah Deu certo pra galera Mandar um 360 flip aqui Quase hein Aí Iiiixi Aí ó 360 flip com andada E aí eu tô botando a mão embaixo Agora E aí eu tô botando tudo debaixo Que daí é melhor Tipo como eu sou iniciante Sabe Eu botando tudo debaixo Que tem Melhor E olha só Agora O que que eu vou fazer galera Eu vou tirar as coisas Que tem dentro dele Pra ficar Levezão Que tem chá e umas Coisas erradas Agora Vocês vão achar impressionante Mágica 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 Eita 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 Caiu o celular Galera E galera Esperem que vocês já vão ver a mágica E agora E agora Galera Vocês vão ver a mágica Com que isso Era um vidro Era um vidro Era um vidro Até vou deixar aqui Ficou bonita Ficou bonita Mágica Olha a Hadeiuda Tô brincando Tô brincando Mãe Quer dançar Quer dançar Olha a Mágica Eita 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 Bota aí nos comentários Hoje eu vou deixar um sem vidro mesmo Tá galera? Sem vidro Mesmo Meio Tá galera Quer dançar? Quer dançar? Quer dançar? Quer dançar? Puh 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 Que brotei Puh É, truselig Uuuu Por isso que eu não gosto Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado de Tchau 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 Tchau